Olá! Conheça o mouse 5500 DPI 7 com botão óptico. A tecnologia óptica funciona na maioria das superfícies. Ergonomicamente projetado, uso a longo prazo sem fadiga. Conectividade inteligente, sem necessidade de código, plug play. Compatível com todas as versões do Windows ou mais recente. Ao usuário, jogadores de alto nível e jogadores profissionais. Mais uma oferta imperdível por apenas R$ 23,00, no AliExpress.com. Frete grátis para todo o Brasil. Compre no link abaixo, e assine nosso canal para receber milhares de ofertas.